Hoje eu vou te ensinar a fazer uma super fonte, pra você nunca mais precisar dessas fontezinhas vagabundas e nunca mais usar nenhuma pilha ou bateria. Esse aqui é o projeto da nossa segunda aula do curso Manual Maker. Se você não viu as outras aulas ainda, são muito legais, dá uma olhadinha na playlist que a gente tá deixando aí, pra você poder entender também melhor o que a gente vai fazer, porque o que a gente explicou antes, já não vou explicar tudo de novo agora. O que eu vou fazer hoje é uma fonte de bancada, uma fonte que você consegue ter muitas tensões diferentes, muitos volts diferentes e ao mesmo tempo ela é muito poderosa, ela pode fornecer muitos amperes, muita corrente. Por que a gente precisa de uma fonte dessa? Porque normalmente a gente usa essas fontezinhas pequenininhas, essa aqui é uma fonte de celular, ela tem 5 volts, 1 ampere e meio, essa aqui é uma fonte de carregar pilhas, ela tem 12 volts e 1 ampere e meio, a gente tem essas pilhazinhas de 1 volt e meio, pilha de 9 volts, tudo isso aqui é muito fraquinho, a pilha gasta, você tem que comprar outra, a fonte é fracotinha, às vezes ela pode queimar, dependendo do que você for usar, essa aqui não. Essa aqui é uma fonte de computador que a gente vai adaptar, ela é forte o suficiente pra tocar um computador inteiro, então ela tem muitos amperes, só pra você ter uma ideia, na saída de 5 volts dela, que é o USB, ela tem 16 amperes, o celular tem 1 e meio, tipo, dá pra 10 celulares ao mesmo tempo. O bacana desse projeto é que ele é muito barato, você pode pegar a fonte de um computador velho, aí não vai te custar nada, ou você compra ela usada em algum lugar, vai ficar mais barato que um lanche. Eu vou usar alguns componentes eletrônicos bem simplesinhos, mesmo porque a gente nem chegou na aula de componentes eletrônicos ainda, mas a coisa mais importante aqui é ter um conector do tipo banana, porque é isso que vai deixar a fonte fácil de usar. O conector banana é isso aqui, essa aqui é a fêmea dele, ela é simplesmente um buraco onde você conecta um plugue, tá? Esse plugue vai ser uma ponta de prova que a gente vai usar aqui. Ponta de prova é esse cabo, na ponta ele tem um jacarezinho, então a fonte vai ficar com isso aqui, e a gente vai conseguir conectar esse cabo com o jacarezinho e aí alimentar o que a gente quiser. Esse cabo com o plugue banana de um lado e o jacarezinho do outro a gente comprou pronto, mas você pode fazer também, é só soldar e não tem segredo nenhum. Vamos começar abrindo a fonte pra entender mais ou menos como é que ela funciona. Olha só, essa quantidade de fios pode te assustar num primeiro momento, porque é meio absurdo mesmo, são dezenas de fios que saem da fonte. Mas não tem muito segredo, cada cor tem uma função ou uma tensão diferente e são poucas. é que ele tem muito repetido, como computador você vai precisar alimentar o HD, vai precisar alimentar a placa-mãe, vai precisar alimentar o DVD e não sei o que, ele tem que sair várias vezes a mesma cor de cabo, mas não tem muito segredo aqui não. Eu vou colocar uma tabela aqui, essa tabela que tá aqui do lado, ela mostra quanto tem de tensão em cada cabo e qual a função deles, tá? Então a gente vai agora dar uma limpada nesses cabos, tirar o excesso, porque tem cabo a mais, a gente não vai precisar de tudo isso. Importante, eu vou cortar o excesso de cabos que tá saindo da fonte, aqueles que alimentam o computador com essas conexões, tipo essa aqui, tá? Não é pra cortar os cabos internos da fonte. Tô separando aqui os cabos e deixando uma cor de cada, a exceção vai ser o vermelho, que eu vou deixar dois cabos e o preto, que eu vou deixar cinco. A paradinha assim ficou melhor, olha só o que sobrou, isso aqui é muito legal guardar, porque esses cabos são úteis, é difícil de achar pra comprar nessa espessura, pra qualquer projeto de eletrônica é bacana usar esses cabos de computador, fechou? Vamos entender pra que serve cada corzinha dessa aqui. No geral essas cores são sempre padrão, se tiver qualquer dúvida vai no Google, coloca cor dos fios da fonte ATX e aí você vai descobrir isso aqui. Mas basicamente, preto é terra, tá? Então preto, zero volt. A gente vai usar muito o amarelo, que é doze volts e o vermelho que é de cinco volts. Além desses, tem umas tensões diferentes aqui. O laranja é três ponto três volt, o branco é menos cinco e o azul é menos doze. Tem mais três aqui que tem outras funções, o verde a gente liga no terra e nesse momento a fonte liga, então quando você aperta o botão de ligar do computador é isso que ele faz, o roxo ele tem cinco volts e a gente vai usar pra standby, ou seja, mesmo quando a fonte estiver desligada, a gente consegue deixar um LED ligado pra mostrar que ela tá na tomada e o cinza a gente vai usar pra mostrar que ela tá ligada, ele tem cinco volts também e a gente vai ligar um LED nele. Esse marrom tá sobrando aqui, eu não vou cortar por enquanto porque eu não sei exatamente se ele vai fazer falta. Antes de começar a conectar todas essas coisas, eu vou pegar a tampa da fonte, onde vão ter todas essas saídas e planejar e fazer os furos e a gente vai ter cinco saídas de tensão aqui com valores diferentes, aquelas de cinco, doze, menos cinco, três ponto, três, etc. Duas saídas de terra, um interruptor pra ligar e desligar a fonte, duas saídas USB, sim, vai dar pra usar essa fonte pra carregar o celular ou qualquer outra coisa e dois LEDs, um pra standby e outro pra dizer que tá ligado. Primeira coisa que eu vou fazer é marcar com uma régua os pontos em que eu quero furar, o interruptor e o USB vão ficar do lado da fonte e aí com uma furadeira e uma serra tico-tico eu vou começar a abrir esses buracos, quando tudo estiver pronto é importante dar uma lixada pra tirar qualquer rebarba, depois eu vou pintar com um cinza grafite aqui só pra ficar mais chique. Vamos começar a trabalhar com a bichinha agora, mexer nas partes eletrônicas. Uma coisa importante é o seguinte, a alimentação da fonte tá aqui né, a energia vai chegar por aqui ela tem uma saída de tomada desse lado também. Isso tudo vai estar em 110 volts, porque eu vou trabalhar em 110 volts e tem uns terminais aqui que estão expostos, isso quer dizer que se eu botar o dedo enquanto a fonte estiver funcionando, afinal de contas eu vou trabalhar um pouco com ela aberta, vou tomar choque. Então antes de tudo eu vou isolar com uma fita isolante esses pontos, eu nem preciso fazer isso de um jeito muito caprichado que é só pra trabalhar agora tá, depois a gente tira o isolamento. E pra ligar e desligar eu vou usar a tomada mesmo. A gente botou na tomada e a fonte não ligou. Na verdade não era pra ligar mesmo né, eu já disse pra vocês que só liga quando a gente encostar o preto no verde, vamos ver se isso vai acontecer. Ó, posso pôr a mão porque isso aqui tudo é baixa tensão. A gente já aprendeu na aula passada porque que não dá choque, tem muito poucos volts. Então eu tô vendo aqui a ventoinha tá girando, isso significa que ela tá funcionando. A princípio eu vou deixar isso aqui ligado tá, desse jeito meio feio aqui, vou isolar pra não nada encostar ali. Primeira coisa que vou testar nessa fonte e se der certo eu instalo, é aquele LED que eu queria colocar de stand-by, então vou pegar esse LED vermelho aqui, se você não se lembra o LED, a perna mais comprida dele vai sempre no positivo, a perna mais curta no negativo. E vou associar nesse LED um resistor de 470 ohm, tá, você já sabe que é porque você assistiu a aula aqui que ensinava que é resistência. Então normalmente todo LED precisa de um resistor junto tá, você não pode ligar o LED direto no positivo e negativo porque ele vai esquentar e vai queimar. Então tanto faz o resistor, se eu ligo na perna positiva ou na negativa, vou ligar na positiva e vou conectar lá na saída roxa e na saída preta e ligar a fonte na tomada pra ver se ele liga. Ele acendeu com a fonte ligada, agora eu preciso desligar aqui pra ver se em stand-by ele também fica ligado. Olha que legal, mesmo com a fonte desligada o LED continua ligado. Eu vou fazer a mesma coisa com o LED que eu quero que mostre quando a fonte tá ligada. Ó, o LED tá desligado. Vermelho, fonte em stand-by. Quando eu ligo a fonte o verde vai ter que ligar também. Ah, ele não é forte que nem o vermelho, mas ele ligou. Quando eu desligo a fonte, ele desliga. Tá tudo funcionando. O problema é que eu fiz tudo isso só pra testar, né? Agora eu vou ter que fazer tudo de um jeito mais bonito e cortar o excesso de fio, isolar essas conexões, soldar tudo direitinho. Então o que eu vou fazer? Vou colocar aqui a carcaça em cima, né, a tampa e ver mais ou menos qual é a distância que esses LEDs precisam estar do furo onde ele vai ficar. Então eu meço mais ou menos aqui, né, uma distância que dê pra eu colocar o LED e depois colocar a tampa. Eu acho que isso aqui tá bom, uma distância dessa aqui, aí vamos lá fazer as conexões pra valer agora. Então bora lá. Primeiro eu vou descascar os fios com esse alicate, se você não conhece a gente já fez um vídeo sobre ele e também ensinou a fazer um descascador de fios, os links estão aí embaixo. Depois eu vou encurtar um pouquinho a perna do LED, também vou encurtar o fio do resistor, enrolar um no outro e soldar. Mais tarde a gente vai ter uma aula mais completa sobre soldar, mas não tem tanto segredo. O importante é você fazer isso com segurança. O que é fazer com segurança? Primeiro, isso aqui é muito quente, então você não pode colocar a mão na frente e nem encostar em nada e largar. Se largar em cima dessa mesa de madeira, por exemplo, pode pegar fogo na mesa de madeira, então não pode deixar o ferro de soldar sozinho. Sempre você terminar de fazer o serviço já desliga. Segundo é usar óculos de proteção. Pode parecer estranho, mas pode voar algum pedacinho de estanho derretido na sua cara, alguma coisa assim, não é interessante. E outra coisa é que você não pode ficar cheirando a fumaça que tá saindo aqui. Sai uma fumacinha, fica com a fuça bem em cima da fumaça, não é uma boa ideia. Você pode ligar um ventilador perto pra ele mandar a fumaça ir embora. Pra prender o fio, eu vou colocar um pedacinho de tubo termorretrátil nele. Aí eu enrolo na pontinha que sobrou do resistor, aí eu esquento os dois com ferro de solda, coloco o estanho, o estanho derrete, tá soldado. Arrasto o tubo pra cima da solda e passo um pouquinho o ferro de solda, que é pra ele encolher e grudar. Esse tubinho termorretrátil é extremamente útil, a gente tem um montão aqui. Ele é bem baratinho e se usa no lugar da fita isolante, porque ele dá um acabamento bem melhor. Só que sempre você vai ter que colocar o tubinho antes de fazer a conexão, porque depois que já tá conectado você não consegue mais colocar ele lá em cima, tá? Dá pra você fechar o tubinho, fazer ele encolher com calor, qualquer tipo de calor. Então dá pra usar o ferro de solda, tem que tomar cuidado pra não ficar passando muito ferro de solda e o tubinho derreter e sujar o ferro. Tem gente que usa isqueiro e mais profissionalmente se usa um soprador térmico pequenininho, mas aí já é muito avançado, é complicado de achar, eu não vou usar isso aqui, fechou? Mas é muito útil, vale a pena você ter de vários tamanhos diferentes. A perna negativa do LED é a mesma coisa, coloca o tubinho, soldo, fecha o tubinho em cima, a diferença é que aqui não tem resistor. Com o LED verde é exatamente a mesma coisa, só que o positivo, em vez de ser no fio roxo, é no fio cinza. Eu não vou mostrar tudo de novo, senão ia ficar chato. LED funcionando, vamos pra parte que mais interessa, que é colocar os plugs bananinha, mas antes eu vou trocar de alicate. Eu tava usando esse alicate comum, que é um alicate de corte que a gente mostrou lá no vídeo das ferramentas. O problema é que ele não tem muita precisão na hora de mexer com fios muito pequenininhos, que é o caso da perninha do LED, da perninha do resistor. Então eu vou trocar por esse outro alicate, que é um alicate de corte rente. Ele é ótimo pra cortar essas pontinhas de perninhas que ficam no final da solda ou quando você enrosca um fio no outro. Vou começar cortando todos os fios que eu vou usar nos plugs banana e depois descascar as pontas deles. Próximo passo é usar um multímetro pra ver se a tensão que eu tô pensando tá certa. Eu vou começar pela mais baixa indo até a mais alta, tá? Então a mais baixa aqui é a menos 12 no fio azul. Vou testar aqui o fio azul. Então você já aprendeu a usar o multímetro, vamos ver se ele vai dar menos 12. Vou colocar aqui o fio preto do multímetro no preto da fonte e o vermelho no azul. Menos 11,19. Não dá 12 redondo, mas tá certo. A gente sabe que ali é o menos 12 de fato. O próximo passo vai ser eu desmontar o conector banana e pegar só essa chapinha aqui. É nela que eu vou soldar o fio azul. Depois eu vou fazer isso com todas as cores. Primeiro testar pra ver se a tensão tá certa, depois soldar na chapinha. Detalhe, eu fui colocar o USB agora e percebi que eu cortei mais fio preto do que deveria. Eu precisaria ter sete fios pretos e eu deixei só cinco. E o do vermelho eu precisaria ter três e deixei só dois. Então eu vou ter que fazer uma emenda intermediária, um T aqui no meio do fio, pra conseguir tirar dois terminais pretos a mais. E mais um T no vermelho pra conseguir tirar um vermelho a mais. Olha só como se faz isso porque fica bonitinho. Primeiro eu vou descascar um pedaço do fio principal lá no meio dele. Nessa hora é importante tomar muito cuidado pra você não cortar nenhum pedaço do fio de cobre. Você tem que tirar só a casca do fio. Aí eu pego um segundo fio, descasco a ponta, abro em duas como se fosse um V. Coloco o termo retrátil no fio principal e abro o fio principal como se fosse uma letra O. E aí o segredo é colocar a letra V dentro da letra O, pegar as perninhas do V e enrolar em volta da letra O. Um de cada lado, fica super bem preso. Aí eu coloco um pouquinho de solda e fecho com o termo retrátil dos dois lados. Vamos combinar que esse negócio ficou caprichadinho, vai. Se não deu joinha no vídeo agora, valia nesse momento, eu acho. Vou fazer esse de novo no preto e mais uma vez no vermelho. Fios restaurados, vamos agora conectar USB. São duas saídas USB e aqui embaixo eu tenho oito pinos diferentes. Olha só aqui embaixo, são oito perninhas, mais essas garrinhas aqui pra prender o USB numa placa, provavelmente. Mas não tem problema, a gente sabe o seguinte, que se os contatos do USB estiverem virados pra baixo, tá vendo os contatos lá dentro? Estão virados pra baixo. A primeira perninha é o positivo e a última perninha é o negativo. Os dois de meio são de dados, que a gente não vai usar aqui, tá? Então eu vou colocar o vermelho aqui e o preto lá. Só pra não me atrapalhar, eu vou cortar essas quatro perninhas do meio aqui, que são de dados, que não servem pra nada nesse momento. Depois vou encostar o fio nas perninhas que eu preciso soldar e botar um pinguinho de solda bem delicado. A penúltima coisa que eu vou fazer aqui é soldar um resistor de 43 ohms e 10 watts. É um baita de um resistor. Por que que eu vou fazer isso? Essa fonte e várias outras precisam de uma carga mínima pra funcionar bem. Então elas precisam estar gastando um pouco pra funcionar bem. E como que eu faço pra ela gastar um pouco? Eu ligo um resistor. Então esse resistor vai fazer a fonte gastar enquanto ela estiver funcionando. Isso vai fazer com que ela fique mais estável. Eu vou colocar uma ponta do resistor no terra e a outra ponta em 5 volts no vermelho. Bora pra última etapa que é colocar o interruptor. Ele tem um detalhe que o interruptor tem que ser instalado pelo lado de fora da caixa de metal. Então primeiro eu tenho que passar os fios aqui pelo buraco e aí soldar o interruptor. Como esse interruptor tem só dois terminais, não tem lado certo. Só colocar um fio de um lado e um fio do outro. O interruptor é só encaixar. Já que no fim das contas esse fiozinho marrom não serviu pra nada mesmo, vamos cortar e guardar o bichinho. Agora eu vou ter que instalar tudo isso na tampa da fonte, né? É uma parte um pouco mais complicada porque eu vou ter que fazer tudo ao mesmo tempo e esses fios vão começar a ficar um pouco mais apertados. Pra fixar bem as coisas por dentro eu vou usar um pouco de cola quente e os pinos banana vão ser presos com porcas. Então eu coloco um pedaço do pino, monto aquela chapinha, aperto com porcas e vou fazer uma sequência que você tá vendo que está ficando bem bonitinho aqui com um fio de cada cor. Esse negócio está pronto, montadinho, liguei na tomada tem que acender o led vermelho heim. Já ligou tudo? Ah não, é que o botão de ligar estava ligado. Então lá, faz de conta que só acendeu o LED vermelho, agora vamos nos impressionar na hora que ligar o botão aqui do lado e... Ligou o verde e a ventoinha. LED tá funcionando. Agora vamos pegar e colocar, ó. Pontinha de prova aqui e a pontinha de prova aqui. Vamos testar ali no multímetro. Menos 12, menos 5, 3.3, 5 volts e 12 volts. Vamos testar o USB agora, né? Vou testar com esse ventiladorzinho aqui antes de fazer com o meu celular, senão... Arrebento o celular e já Elvis. Agora temos uma fonte de ventilador. É chique demais. Ai, minha mão. Vamos testar com o celular. Se eu invertir aqui, eu posso queimar o meu celular, né? Carregando. Antes de a gente testar um motorzinho bem poderoso e uma sirene pra ver o que acontece, tem duas coisas muito legais dessa fonte. Primeiro, que você pode usar tudo ao mesmo tempo. Se você tiver vários conectores aqui, você pode conectar tudo, várias pontas de prova, dois USB ao mesmo tempo vai funcionar. Porque ela é feita pra tocar um computador com muitas coisas funcionando ao mesmo tempo. Segunda coisa, a gente tem cinco tensões diferentes aqui, certo? Errado. A gente tem bem mais. Olha só que coisa louca. Se eu ligar no zero e no doze, o meu multímetro vai apontar lá doze volts, certo? Nenhuma novidade nisso. Agora, e se eu ligar no cinco e no doze? No cinco e no doze, o que vai marcar no multímetro? Dezessete volts? Ou vai marcar sete volts? Deixa nos comentários aí. Você acha que se eu ligar no cinco e doze, positivo, ele vai somar? Ou seja, vai ficar dezessete volts? Ou ele vai subtrair? Vai ficar a diferença entre os dois, que seria sete volts? Fez suas apostas embaixo? Um, dois, três e... Seis pontos e setenta e cinco. Sete volts. Esse valor tá negativo porque eu liguei o preto no número maior e o vermelho no número menor, tá? Se eu inverter aqui, ó, vou ligar o vermelho no doze e o preto no cinco. Ele vai ficar sete volts certinho. O que que acontece? Lembra da aula de eletricidade que a gente falou de diferença de potencial? A diferença é que o multímetro vai medir. Então, a diferença entre cinco e doze é sete. Se eu colocar no doze e no menos doze, qual a diferença, qual a distância entre o doze e o menos doze? Não é zero, né? Eles estão bem distantes um do outro. É vinte e quatro a distância entre o doze e o menos doze. E você pode ver que aqui eu posso mudar a escala do multímetro, vai dar vinte e três ponto um. Isso tudo porque não é exatamente preciso, tá? Mas eu tenho aqui vinte e três volts. Então, na verdade, eu posso fazer várias combinações diferentes aqui pra conseguir tensões diferentes dependendo do que eu quero alimentar. O máximo que eu conseguir vai ser vinte e quatro e o mínimo vai ser a diferença entre cinco e três vírgula três. que vai dar aqui, ó, um volt ponto cinco, um volt ponto seis, que é exatamente a tensão de uma pilha comum. Peguei o motorzinho de impressora aqui, poderoso. Olha que legal, você pode testar como ele funciona com cada tensão. Então, vou testar primeiro no três vírgula três. Ô, louco! Três vírgula... Três vírgula três o bicho já tá assim, vamos botar no cinco. Ficou perigosa a brincadeira. E no doze? No caso, no doze ele puxou tanta corrente que desligou a fonte sozinha. Essa é uma vantagem dessa fonte também. Ela não queima fácil. Quando você exagera um pouco, ela desliga sozinha e aí é só você ligar... Ou melhor, só você ligar e ela volta a funcionar. Ou seja, eu não deveria ter ligado esse motor em doze volts, provavelmente porque ele não é pra doze volts. Mas no cinco, você pode ver que... O bicho já é violento. Mais um detalhe, a gente sabe que invertendo positivo e negativo, a gente inverte o sentido de rotação de um motor. Então aqui, ó, tô ligando o cinco positivo, aí eu ligo no cinco negativo, ele gira ao contrário. E vamos pro último aqui, que é a sirene. Uma sirene de alarme. Uma coisa legal aqui desse jacarezinho, é que ele tem uma capinha, ó, que eu posso prender e depois passar a capinha por cima. Então ela protege aqui a conexão, ela isola a conexão, não vai dar curto. Na real, é mais fácil eu já prender lá por dentro da capinha, ó. Liguei a fonte e vamos testar primeiro em 3,3, né? 3,3 não foi. 5 volts. 12 volts. É forte o bichinho, é forte essa fonte. Esse aqui foi o último vídeo da nossa aula do Manual Maker. A gente vai usar essa fonte em um monte de projetos, então se você puder, faça em casa. Não esqueça de dar o seu joinha aí. Se você não é inscrito no Manual do Mundo, não se esquece de se inscrever. A gente tem que tentar fazer coisas cada vez mais legais. Meu, tava muito louco aquela sirene no meu ouvido, que eu falei que era a última aula do Manual Maker. Não, tá muito no comecinho ainda, vão ter vários projetos e várias aulas.